Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje estamos aqui em Los Angeles, no centro, em Hollywood. Eu vou mostrar para vocês um apartamento aqui no centro. E uma das coisas que vocês têm que levar em consideração quando estão vendo um apartamento, antes de se mudar, é a localização. Então não adianta apenas ver a cidade, mas também dar uma olhada nos bairros, onde você quer morar, por exemplo, se você vai estudar em algum lugar onde você vai trabalhar. Então tem que ver tudo isso, senão depois fica muito longe de se transportar. Por exemplo, aqui em Los Angeles o trânsito é muito intenso, então fica bem complicado. Então a gente escolheu essa área aqui de Hollywood, porque a gente já conhecia a área. E também tem algumas coisas perto, tem Venice Beach e Santa Mônica também perto, que é lugares que a gente pode ir passear, que fica próximo. Então tudo isso a gente levou em consideração na hora da escolha da localização. Tem alguns aplicativos que eu recomendo para utilizar para buscar os apartamentos, que é o Zillow e o Apartments.com. Também o Trulha é muito bom também. Então dá para vocês ficar buscando já, colocar no mapa, dá para vocês colocar no mapa ali para ficar dando uma olhada da localização, os valores, qual a faixa de preço que vocês vão comprar. E depende muito do proprietário ou do escritório o valor que eles vão cobrar para vocês, o depósito também, aqui nos Estados Unidos eles cobram uma taxa que seria um depósito, normalmente é uns mil dólares, às vezes é 500 dólares, se tem animais também, que é o nosso caso, eles também cobram depósito dos animais para garantir, se fizer algum estrago, ter essa garantia. Então a gente tentou contato com alguns apartamentos e esse a gente achou muito legal e eu vou mostrar para vocês. Esse ficou no valor de 3.510 dólares a mensalidade. E os termos que o escritório pediu foi comprovante de renda de banco de no mínimo 3 meses, com valor de renda de 2 vezes e meia o valor do alegre. Então 2 vezes e meia os 3.510, que seria esse valor aqui, que teria que ter mensais na conta. Poderia ser conjunto no caso eu e meu esposo, isso não precisando comprovar renda, tendo um vínculo de trabalho. Então os comprovantes do banco seriam já suficientes para esse empreendimento, esse condomínio que nós conhecemos. Vou mostrar para vocês ele aqui, ele é um condomínio muito novo, ele tem cerca de um ano. Eu entrei em contato via telefone, porque a gente estava caminhando na rua e olhou o empreendimento. Eu liguei e na hora eles falaram que podiam atender, a gente marcou ali e já chegou no condomínio. O pessoal do escritório nos atendeu, nos mostrou todo o condomínio e foi muito legal. Já mostraram também um dos apartamentos, está vazio, aqui eu vou mostrar para vocês opções mobiliadas também, para você ter uma ideia de como pode ficar. Vou mostrar para vocês hoje o apartamento The Rise Hollywood, que tem o lobby dele, que tem uma arquitetura bem contemporânea, bem minimalista. Nós temos também a área de jogos, que é como se fosse um lounge, um burnê, que dá para se reunir ali e utilizar para trabalhar também. Em seguida a gente vai ter o espaço de conferências, que é uma salinha que pode utilizar para fazer conferências. Aqui no dia que eu visitei, dava para ver, tinha duas salas e uma estava sendo usada. Nós temos também uma academia no condomínio, bem equipada, com diversos equipamentos ali para crossfit também. Em seguida a gente vai ter o spa, que ele tem bem legal, tem uma daybed para ficar deitado ali. Também ao lado tem a piscina, com várias espreguiçadeiras, tem que respeitar os horários do condomínio, isso é uma coisa que aqui nos Estados Unidos também tem horário. Em seguida nós temos alguns espaços de churrasco, de barbecue para fazer ao longo do condomínio. Temos o rooftop também, com uma área de fireplace, então dá para curtir a vista, bem legal ali de cima. Também temos uma área de curmir no rooftop, então dá para fazer uma festa, um evento, fazer um jantar ali e aproveitar a parte do rooftop. A parte do acesso também é muito legal, o acesso dos veículos, também tem vagas para os carros. Aqui um quarto. Closet, dois closets, a lavanderia. Beleiro. Beleiro. Sobre-se. Beleiro. Vamos lá. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, comentem aqui. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Tchau, tchau!